Pega esse papelão. Fizemos uma ótima TV. Anexe um suporte. A tela tá mostrando o LaliLoo. Um controle remoto vai com o aparelho. Passa caixas pra alto-falantes de papelão. Os botões de controle estão no lugar. Agora o som vai ficar perfeito. Marinette e Adrian vão assistir a um filme. O que a gente assiste dessa vez? Que tal o Red Crescer é uma Fera? Ah, pode ser. Assistir a um filme requer um lanche. Marinette tá roubando a pipoca de Adrian o tempo todo. Faz apenas cinco minutos e a gente já comeu tudo. Olha pra ele. Ele adormeceu durante a parte mais legal. Ok, eu vou te acordar. Adrian! Meili veio te levar pra Toronto. Você me assustou. A partir daí, eles viraram grandes fãs. Vamos fazer um CD player juntos? Os detalhes estão prontos. Uma caixa de plástico com tampa vai substituir a moldura. Linda cor vermelha. Anexe um cordão. Aqui está um disco da banda favorita. Precisamos trocar os fones de ouvido. É uma mercadoria para os verdadeiros fãs de Red. A fã de 4Town está sentada num parque ouvindo um novo álbum. Quando, de repente, um valentão apareceu. E aí, o que você tá fazendo? Minha banda favorita lançou um álbum super legal. Eu amo 4Town. Eu nunca ouvi falar deles. Sério? Você precisa ouvir. Legal! Aumenta o som. E é isso. Eu tenho que ir. Rock Moth decidiu manter os fones de ouvido. E aí, devolve. Você não entendeu. Eu gosto muito das músicas. E eu não consigo tirar os fones de ouvido. Os caras estavam se revezando para ouvir as faixas. Foi assim que um valentão e um par de super-heróis se juntaram ao book club de 4Town. E a música une todo mundo. Pegue os detalhes em vermelho. Podemos fazer um organizador para papelarias. Coloque em uma moldura e um logotipo. Tudo cabe ali. Papel rosa separado em páginas duplas. Complete o caderno com um lápis. Há o rosto do panda no caderno. Vamos precisar de um espeto. Desenhe marcações. Com materiais assim, você é ainda mais divertido fazer a lição de casa. Marinette adora ficar em casa sem fazer nada. E aí está o personagem favorito dela. Vou ligar a caixa de som e dançar. Olá, Marinette. Você já fez a sua lição de casa? Que lição de casa? Por que você não dança comigo? Eu preciso chamar a atenção dela. Ei, então você gosta de pandas vermelhos? Sim, isso mesmo. E de 4Town? Seu telefone vai vir comigo. Ei, não faça isso. Olha só o que eu tenho. Materiais com seu personagem favorito. Que legal. Espero que isso faça você fazer a lição de casa. Ela estava certa. Com material assim, eu quero estudar. Não há algum esforço. E o dever de casa está pronto. Eu posso desenhar corações no caderno. E eu posso cobrir minha casa com adesivos. 4Town vai visitar nossa cidade em breve. Venha vê-los. Apenas uma noite. Venham para o show. Uau! Legal, eu preciso ir. Claro! Que folheto legal. Leva com você e conta pra todo mundo. Sim, segura o meu sorvete. Preciso dar uma olhada. Adrian foi até a loja de roupas. Eu quero parecer tão legal quanto os membros da banda. A cortina do vestuário começou a se mover misteriosamente. Parece que eu preciso ir lá. Adrian foi até a oficina. Podemos fazer calças de ganga. Um pintor desenhou o tecido tão bem que ele se tornou real. Desenhe o logotipo da banda. Coloque o look com o colete. Parece tão real. Agora Adrian tem o cabelo perfeito. Acha que eu estou pronto. E eu pareço impecável. Há uma fila de pessoas esperando o show lá do lado de fora. Quem é o último na fila? Os ingressos estão esgotados. Mas como? Ah não, eu vou perder o show. Isso é terrível. Esse é o vocalista? Não, mas eu conheço todas as músicas deles. Legal. Vamos ter o nosso próprio show. Aqui está o microfone. Adrian subiu no capô do carro e começou a cantar. A atuação dele foi ótima. Os fãs estavam adorando. E ele é um cantor tão bom. Sim, assim como o Firtown. Há algumas xícaras no forno. Desenhe uma estampa fofa. Um pequeno prato está se transformando na cabeça de um panda vermelho. Despeje água quente no macarrão. Alguns minutos. Algumas adições. Bom apetite. Adrian ficou com fome. Vamos ver o que temos aqui. Doces para a sobremesa. E o prato principal. Ah, o que é isso? Eba, Marinette cozinhou o almoço. E ela deixou um bilhete. Que fofo. Hum, gostoso. O cachorro também quer um pedaço de lanche. Ok, você pode ficar com isso. Eita, lá vão todos os pratos. E agora a sobremesa. Ah, sim. Eu comi tanto. E esboce no isopor. Ó, é uma quadra de basquete. O anel está ligado. Adicione tiras. Tá tudo pronto pro jogo. Ele prepara. Ha! Acertei! Marinette estava na quadra de basquete. Você sabia que eu jogo tão bem quanto o Tyler de Red cresceu uma fera? Sério? Claro, eu vou te mostrar como é. Aqui vou eu. Errou! Mais um e... Errou de novo. E eu tô apenas me aquecendo. Um último lance. O que tá acontecendo? Suas habilidades no basquete não estão sendo muito impressionantes. Marinette decidiu tentar. Ela colocou a bola dentro da cesta na primeira tentativa. Ah, é só sorte de principiante. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu admito que eu posso aprender alguma coisa com você. Sem problemas. Eu posso te ensinar. E eles jogaram juntos e foi um sucesso. Dobre guardanapos. Você pode nos emprestar um chapéu, por favor? Coloque num estojo fofo por cima. Passa orelhas fofas de pele artificial. Que fofinho. Marinette experimentou a máscara. É o nosso panda vermelho favorito. Marinette está organizando uma reunião do fã clube na sua casa. E as crianças adoram o filme Red Crescer uma Feira. Gente, olha só o que eu trouxe. Uma câmera de verdade. Vamos filmar um vídeo. Talvez Lalilo poste no seu canal. Luzes, câmera, ação. Você já ouviu falar do panda vermelho? Sabemos tudo sobre ela. Uau! É a Marinette. Ou um panda. Basta olhar para a fantasia dela. Isso é tão legal. Eu vim preparada. Vamos entrevistar o panda vermelho. Só precisamos de música. Eles estão cantando suas músicas favoritas e filmando um vídeo super legal. Vamos enviar o material para Lalilu. Nós vamos viralizar. Escolha papel de espuma. Cloro, vermelho. O panda deixou sua marca. Apare o pelo laranja. Adicione um pouco de cola. Fizemos um animal fofo com orelhas brancas, nariz e olhos engraçados. Faça uma mochila mais larga. Levar para a escola é muito divertido. Aiden foi até uma loja de acessórios. Preciso de uma mochila. Ai, que escolha difícil. Escolha sua coleção de edição limitada para Fuzz. É dessa que eu preciso. Ai, eu vou levar. Aiden pagou e foi embora de patins. Os amigos estão saindo. A Ashley tentou patinar pela primeira vez. Oi, pessoal. Oh, você também anda de skate? Eu tô aprendendo. É fácil. Tô feliz por você estar aqui na nossa equipe. Toca aqui. Eles decidiram se revezar na patinação. Não tenha medo. Eu já tô indo. Ah, não. Seu skate. Você tá bem? Nós vamos consertar isso. Aiden tirou a chave de fenda da mochila. Alguns movimentos e ele tá como novo. Uau! Obrigada. Isso não é nada. Eu sempre mantenho as minhas ferramentas comigo. E aí, eu sempre mantenho as minhas ferramentas comigo. E aí, eu sempre mantenho as minhas ferramentas comigo.